Mostra a Tec, um mundo de criatividade e pesquisa. A Feira de Ciências e Tecnologia é realizada anualmente pela Fundação Liberato de Novo Hamburgo. Nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori participou da abertura da 30ª edição do evento, que é considerado o maior do gênero da América Latina. Eu acho que quando uma sociedade como a de Novo Hamburgo se une em todos os patrocinadores, os apoiadores, se une o município especialmente, através da prefeitura e da sua comunidade, do Estado através das suas secretarias e da união através do Ministério de Ciências e Tecnologia, e quando a gente vê esse esforço dessa meninada, é sinal de que o conhecimento, ele começa a criar raízes muito profundas e com um desenvolvimento muito rápido. Paralelamente à Mostra a Tec, que vai até sexta-feira, acontecem a Mostra a Tec Júnior para estudantes do Ensino Fundamental, o Seminário Internacional de Educação Tecnológica, os Jogos Mostra a Tec, o Festival de Robótica Educacional e a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Fez com que ao longo dessas três décadas, essa Mostra a Tec se transformasse em esse evento maravilhoso que nós estamos testemunhando aqui, recebendo gente do mundo inteiro, jovens que estão aí investigando, pesquisando, criativos, inovadores, contribuindo para tornar a nossa sociedade um lugar melhor para todos nós vivermos. Música 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 Música